Música Olá, o Minuto LF TV News está no ar trazendo informação de qualidade sobre Lauro de Freitas. Um incêndio atingiu um galpão de madeira na rua Rodolfo Barros na última sexta-feira. Os brigadistas foram acionados para conter as chamas por volta das 9 horas da manhã e contaram com o apoio de um carro-pipa e uma retroescavadeira. As causas do incêndio são desconhecidas. O corpo de bombeiros conseguiu controlar o fogo somente à noite. Equipes da corporação seguiram com o trabalho de rescaldo na manhã de sábado. Os moradores da região ficaram assustados com o episódio, mas ninguém ficou ferido. Sete linhas metropolitanas tiveram seus pontos finais modificados desde o último sábado. As linhas que ligam Monte Gordo, Camassari, Pojuca, Vida Nova e Portão a Salvador tem agora como ponto final o Terminal Acesso Norte. Essa mudança dá continuidade às ações do governo do estado para ampliar a integração das linhas rodoviárias metropolitanas com o sistema metroviário. Os passageiros devem realizar integração com a linha 2 do metrô, o que vai garantir uma viagem mais rápida, cômoda e segura. A caravana Cravos e Rosas na Paz, unidos pelo fim da violência contra as mulheres, esteve em Lauro de Freitas na manhã da última terça-feira. O projeto da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Bahia tem como objetivo sensibilizar e engajar a população no combate à violência contra as mulheres. O evento aconteceu no campus do Instituto Federal da Bahia, em Tinga, e contou com a participação da Secretaria Estadual de Política para as Mulheres, Julieta Palmeira, da Secretaria Municipal de Política para as Mulheres, Bárbara Chaves, e da Prefeita, Moema Gramatio. Em 22 de março é celebrado o Dia Mundial da Água e por esse motivo a Escola Municipal Ana Lúcia Magalhães promoveu uma aula-passeio com pais, alunos e funcionários da rede municipal para comemorar a data. O objetivo foi alertar sobre a necessidade do uso consciente e irracional dos recursos hídricos de modo a assegurar os múltiplos usos pelas atuais e futuras gerações. O Minuto LFTV News de hoje fica por aqui. Você pode colaborar com a LFTV News e enviar mensagens, fotos ou vídeos para o nosso WhatsApp. O número é 992519832. Outras informações você acompanha no nosso portal lftv.com.br. Até semana que vem!